ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Em Maraã, prefeito é assassinado em frente à casa onde morava. A principal suspeita é de disputa política. No Lírio do Vale e Zona Oeste de Manaus, casal morre vítima de acidente nesse domingo. No Nova Esperança, a polícia militar apreende grande quantidade de munição, violência contra mulher. Dois assassinatos são registrados em Iranduba e Manaus. Em um deles, dona de casa é espancada até a morte. PSC, mais de 60 mil estudantes fazem provas na capital e no interior. E ainda craques do passado brilham e fazem a alegria da torcida na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo dessa segunda já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O prefeito de Maraã foi assassinado na noite de ontem em frente à casa dele. A suspeita é de que a morte tenha ligação com questões políticas. Cícero Lopes tinha 63 anos e administrava o município desde 2012. De acordo com a polícia, Cícero chegava em casa por volta das sete e meia da noite. Dois homens em um outro carro chegaram logo em seguida. Os dois suspeitos saíram do veículo e começaram a atirar. O prefeito foi atingido com um tiro de rifle calibre 12 nas costas. Este vídeo mostra o momento em que ele chegava ao pronto-socorro do município, mas não resistiu aos ferimentos. As saídas da cidade foram bloqueadas. A população acusa o vice-prefeito Luiz Magno Moraes, do PT, como autor do crime. Nós conversamos com um servidor público que trabalha no hospital da cidade. Ele contou que o clima por lá é tenso. Todo mundo está apreensivo aqui. Apreensivo porque nunca na história de Maraã aconteceu um caso desse. Nunca. A polícia investiga a motivação, se foi execução ou latrocínio, roubo seguido de morte, porque o carro de Cícero foi levado pelos bandidos. Existem algumas testemunhas, algumas informações a respeito da motivação. Estamos checando todas elas sem descartar nenhuma hipótese. Cerca de 16 PMs e mais seis policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros foram hoje ao município para ajudar nas investigações. A vítima era do Partido Republicano de Ordem Social, o PROS, mesmo a filiação de José Melo. Na manhã de hoje, ele lamentou a morte do colega. Cícero era um amigo extremamente querido, um prefeito operoso, atuante. Os aviões já saíram com os investigadores e também com uma estrutura técnica da polícia e mais um contingente maior de policiais para garantir a ordem de um lado e esclarecer esse assassinato. O corpo de Cícero será velado em Maraã, depois seguirá para Aquari, onde vai ser enterrado. O casal Geilson Maciel Souza e Gisele Ribeiro Barreiros morreu na manhã desse domingo em um acidente de trânsito na Avenida Laguna, no Lírio do Vale 1, Zona Oeste de Manaus. De acordo com testemunhas, os dois estavam em uma motocicleta, avançaram o sinal vermelho e colidiram com um ônibus da linha 115. O piloto da moto foi arremessado e a mulher que estava na garupa ficou embaixo do ônibus. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia. Na manhã de hoje, o governador José Melo inaugurou uma escola estadual no Conjunto Cidadão 10. Na oportunidade, também foi anunciado que o projeto Todos pela Vida entra em vigor agora em março. O investimento da escola estadual professora Carla Patrícia Barros de Azevedo foi de 3 milhões e 800 mil reais. Esse ano, nós vamos investir 287 milhões de reais em escolas. Só escolas de tempo integral são 12. Este já é o terceiro colégio inaugurado este ano. O local tem capacidade para atender 1.310 estudantes dos ensinos fundamental e médio. A escola será a segunda do Conjunto Cidadão 10, o que vai facilitar a vida de quem mora por aqui. Eu precisava dessa escola para dar referência para a própria comunidade, que hoje tem seus filhos nas escolas próximas da sua casa. Esse ano, já estou gostando que tem quadro, a escola está boa, está em boa estrutura, tem data show. O governador falou também sobre o projeto chamado Todos pela Vida, que vai proporcionar atividades esportivas aos estudantes nos fins de semana e feriado. Ontem foram realizadas as provas do processo seletivo contínuo da Universidade Federal do Amazonas. Mais de 60 mil candidatos da capital e do interior fizeram as provas. Às sete da manhã, muitos candidatos já faziam fila na porta das escolas. E em tempos difíceis, dona Serine aproveitou a ocasião e, junto com o neto, veio vender águas, chocolates e canetas. Eles compram tudo, mãe. Glória a Deus. Eles compram bombom, compram água, compram caneta. A prova começou às oito da manhã e, como sempre, muita gente chegou em cima da hora. Mas teve gente que, mesmo após tantos avisos, acabou esquecendo o documento de identificação e ficou do lado de fora. Vale lembrar que esse PSC estava previsto para novembro do ano passado e foi cancelado após fortes indícios de vazamento de questões. Mas agora, após seguir as orientações da Polícia Federal, o concurso aconteceu com mais segurança. Aprimorar esse processo. E fizemos tudo isso para que hoje nós tivéssemos aí esses 67... 66, quase 67 mil jovens realizando o PSC simultaneamente, capital, e nos 61 municípios do interior. Autoridades, alunos e ex-reitores estiveram presentes na abertura do ano letivo da Universidade Estadual do Amazonas. A comemoração do 15º aniversário da Universidade Estadual do Amazonas marcou o início das atividades letivas e o lançamento da terceira edição da revista da instituição. Então, hoje, o resultado que a gente tem na educação do nosso estado está muito em função do que a OEA fez com o Proformar e agora com os cursos de pós-graduação que ela realiza. O primeiro reitor eleito pelo voto estudantil, Cleinaldo Costa, aproveitou para falar sobre os desafios da instituição. O ano da educação, o ano da qualidade da educação na OEA. São os 15 anos, é um momento estratégico, um momento importante de reconhecer o capital humano como o principal capital do século XXI. A universidade possui 26 mil alunos na capital e no interior, matriculados em 73 cursos. Agora a gente precisa, cada vez mais, estudar mecanismo para que a universidade cresça e ela já vem crescendo, mas que ela cresça também com qualidades, que tenha condições para isso. E na manhã de hoje, os servidores da Fundação Secon fizeram um protesto em frente à sede do órgão. Parte dos servidores paralisou as atividades na manhã de hoje. Um barulhão para chamar a atenção da nova empresa terceirizada que realiza o serviço de enfermagem com os pacientes de oncologia. De acordo com a categoria, funcionava mais ou menos assim. Um plantão de 12 horas a cada 15 dias, um enfermeiro ganhava na faixa de R$ 2.500 a R$ 2.700. Já o técnico de enfermagem ganhava de R$ 1.300 a R$ 1.500. Com a nova licitação, a empresa ganhadora disse que poderia até contratá-los, mas com o salário pela metade. É uma proposta vergonhosa. Eu acho que as autoridades e as pessoas que ganham essa licitação deviam avaliar o peso de o que é fazer uma assistência de um paciente oncológico. Essa técnica de enfermagem deve ganhar R$ 800 caso aceite um acordo com a nova empresa. R$ 800 você vai no supermercado e volta com a sacola na mão, com R$ 800. Isso é uma falta de respeito com nós técnicos de enfermagem, entendeu? Os terceirizados têm medo que um novo time de enfermeiros que eles consideram inexperientes entrem na fundação para atuar com os pacientes. Mas a nossa unigada são pacientes oncológicos, são pacientes críticos, que requer especializações, que requer treinamento, que requer um esforço muito maior. Segundo a assessoria da fundação, o contrato da antiga empresa que prestava serviço expirou no último fim de semana. E uma nova empresa foi contratada para atuar, mas sem responsabilidade de interferir nas questões salariais. Por causa da paralisação, os servidores foram remanejados e, por isso, o atendimento não foi prejudicado. Morreu nesse domingo, em Brasília, aos 91 anos, a ex-primeira-dama Mini Lindoso, esposa do ex-governador José Lindoso. A Mini era conhecida por ações humanitárias, entre elas incentivos a uma organização que cuida de rancenianos aqui no Amazonas. Em instantes, por ciúmes, ex-marido mata a mulher na zona centro-sul de Manaus. E ainda, craques do passado fazem a alegria dos torcedores na Arena da Amazônia. Você confere já já. Música 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 Música